12 horas e 37 minutos, a gente começa o programa da Comiada e Hilton já está aqui comigo fazendo gracejo. Gilson, alô Gilson, um grande abraço para Gilson. Vamos lá Hilton que está aqui para falar do assunto aqui que está causando um terror, né? A gente vai falar primeiro do DVD, é isso? Então o pessoal está circulando com o DVD do Massacre. Que é a manchete do nosso jornal agora de hoje, né? A manchete do nosso jornal agora apenas 50 centavos e só o que interessa. Vale salientar que é crime, veja bem lá, você que gravou, já tem as imagens do centro, são cinco, você que fabricou, você que entregou, que foi na moto entregar e você que está comercializando e quem estiver compartilhando, preste bem atenção, é crime, é internet, não é terra sem lei. É vilipêndio de cadáver, né? É vilipêndio de cadáver, artigo 212 do Código Penal, dá de 1 a 3 anos. Vilipêndio é você denegrir, expor, maltratar, chutar cadáver, isso tudo é vilipêndio, tá minha gente? É o tal do chutar cachorro morto, não na política, né? Que tem gente que merece ser chutado, nós estamos falando, é do caso do cadáver, porque tem família, ali você agride a família, tem filho, tem irmã, tem pai, né? É, por isso que a responsabilidade, você atora, você sabe que a responsabilidade é do Estado. E eu fico impressionada com a cabeça doente de quem compra um DVD desse, é uma cabeça doente, porque a gente que teve acesso aqui aos vídeos, ninguém teve coragem de assistir, poucos jornalistas assistiram, porque tinham que fazer a reportagem, agora eu, por exemplo, não vi, é uma cabeça doente, a pessoa se alimentar com tudo que é de ruim, nesse mundo, inclusive o que é pensamento ruim e visão ruim, né? A sua residência, mostrar para os filhos, tem gente compartilhando, aí você vai entrar também no agravante, hein? Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos fazendo essa campanha, inclusive, já falei com o delegado geral, o doutor Francisco Brito, que determinou o DRCO, vai entrar em campo, hein? E a turma do DRCO vocês conhecem, não brinca em serviço. Aí você pega um agravante, né? Você pode pegar até oito anos de cana, vamos pegar uns dois ou três, colocar junto com os meninos lá da sopa de letrinha, para servir de exemplo. Porque você pega um DVD desse, você leva para a sua família, se você leva para a sua, imagina o que você pode fazer com a família do próximo. Então dá a hora de pegar uma boa cana, para saber e servir de exemplo para os outros. É uma falta de respeito, uma falta de noção, uma falta de Cristo, uma falta de Deus na vida de uma pessoa dessa, que compra um vídeo desse e leva para dentro de casa, para mostrar essa violência toda para os seus filhos, hein? Vou logo avisando. E isso aqui tem que ser repudiado. Mostrar a cara. Vou mostrar no programa, trazer aqui, pediu agora para estampar a cara. Isso não é gente. Quem faz isso não é gente. Isso é resto humano. Eu chamo de resto humano. Lixo. Lixo humano. Você tem coragem de ficar, gravar, comprar, compartilhar e mandar para as famílias e vender ainda, faturar em cima sem comentar. Ainda acha que é melhor, né? E o vídeo do roubo do iPad, né? É, nós chamamos de câmera burra. Nós vamos já, vamos mostrar as imagens. É, é pediu para ser roubado. Olha, veja bem, olha só. Cidadão chega lá, parece aquela bisnaga de ketchup, né? Com essa camisa dele. Olha ele lá. Aí ele vai sentar e tal. Agora veja o balcão, presta bem atenção. Tem ninguém. Não tem ninguém. É melhor colocar uma plaquinha? Pode levar que é seu. Olha aí, olha aí, olha o esperto. É a cadeira virada ao contrário. A direita tira que tem outra pessoa sentada. Olha só, não tem ninguém atendendo. Ele sentou, vai puxando na manha. Agora isso na hora que chega na DRF, é um santinho. É, não, eu não sei o que eu quis. É pai de família, sou pescador, sou mototáxi, ele vira tudo, tem direito. Aquela sacola é só o H. Olha aí, olha aí, já levou, já levou, olha. Levou o DVD da pessoa. Aí o que nós chamamos de câmera burra. Você tem uma câmera no seu estabelecimento? Ô meu Deus, o iPad, o tablet. Já levou. E não levou mais porque não quis. Gente, que coisa, né, menino? Porque veja bem, nossa, a câmera é para o quê, nossa, a câmera? É para alguém ficar olhando. É. Olha, olha só, parece mais ou menos. Você compra uma câmera para ficar sentindo depois? Já foi identificado pela DRF, os meninos já vão. Agora com esse nosso código penal, né, isso aí não dá nada. Nossa, mas será que recupera esse iPad, Hilton? Não, ele vai ter que... Sabe o que eles fazem? Eles pegam emprestado, a feitada da mulher geralmente empresta, ou ele vende o outro que ele roubou e daqui a um dia ele está solto. Cinco, cinco, aí não vai dar nada. Chega lá, paga uma cesta básica e vai continuar fazendo isso. Tá, terba. Ele já é fechado. Mas está conhecido agora como o cabra da camisa vermelha, o surrupiador, surrupiador ladrão. O ketchup. O ketchup do tablet. O ketchup do tablet. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E é folgado, teve uma pose dele afogada. Aí faz de conta que ele está no celular, que ele está no celular coisa nenhuma, ele está fazendo de conta, aí olha para ver se tem alguma segurança. Vai lá, vai lá, vai pegar agora. Vai pegar agora, vai pegar agora. Pegou, levou. Levou, já era. Se tem alguém lá na câmara, de imediato chamava o segurança do shopping, né? Shopping não paga, nós não vamos fazer o mexer aqui do shopping. Mas chamava o segurança do shopping. Agora vamos para o secretário, são 12h41, o diretor está deixando doido ali. Vamos lá, vamos para Brasília. Brasília está reunido nesse momento, todos os secretários de segurança do Brasil, com o ministro da Justiça, e todos os governadores, com o presidente da República. E à tarde, todo esse fórum, que está provado que não dá para separar o sistema penitenciário, o carcerário, como queira, do sistema de segurança. Porque alguns, né, que ficam em Copacabana, ficam em Boa Viagem, na beira da praia, querem... Agora todo... Tem até aquela raio que o parta, né, que aparece direto. Eu acho que alguém está pagando. Nunca ouvi falar. Todo mundo entende tudo de segurança. Não dá para separar. Eles pregam o seguinte, que quem prende, não pode cuidar do preso. Aí eu pergunto, e no interior do Brasil todo, que os presos estão na delegacia, no outro programa nós vamos falar sobre isso. Chegou-se a conclusão seguinte, que a PM é que cuida da jornada, estão todos reunidos lá, tá certo? Para discutir o óbvio. Precisamos mudar de imediato as leis, a lei de execução penal, e o judiciário que está só de janela. Por isso que a presidente do STF puxou a orelha de todos os presidentes do Brasil. Então, só uma boa, né? Ainda tem o recesso, tem o recesso em junho. Parece que não é com eles. Não, o judiciário parece que não tem nada a ver com isso. E tem a ver e muito. Então, o judiciário tem culpa no cartório, sim. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali, ó. O desespero, né, ó. Pô, diretor. Não vai nem falar do 301, né, da greve. Não vai nem dar tempo. Amanhã a gente fala. Amanhã a gente fala, tá prometido, então. Amanhã a gente fala, tá prometido. E a continência para o nosso tenente coronel, que assumiu agora a CEAP, já fez o flagrante. Tenente coronel, clima. Boa sorte com a sua equipe. Conte com a gente, não é isso, Márcio? É isso, Márcio. Continência. Continência para o tenente coronel, clima. Boa sorte. Eu tô indo, viu? Beijo, Hilton. Sexta-feira a gente vai almoçar na menina, hein? Sexta-feira a gente arrebenta. Fica logo ligado lá, hein? Olha, gente, terça da toada vai trazer as melhores vozes da cidade reunidas para alegar mais uma noite aqui, lá no Gargalo, a partir das seis e meia da noite, hein? Terça da toada. Atrações. Cláudio Tribal, Luciano Brasil, Canto da Mata, Rodízio de Shopping, de sete da noite às dez da noite. Terça da toada, com as melhores vozes da cidade no Gargalo. Você tá acompanhando aí, hoje, seis e meia da noite. Feito, Jabá? Beijo, gente. Doze e quarenta e quatro, amanhã tem mais agora. Eu vou me despedir aqui do Hilton, meu Deus, já tá aqui. É, tava te esperando. Tchau, Hilton. Amanhã tem mais, hein, gente? Tchau, tchau. Tchau.